Fala galera, aqui é o Gabriel e nessa semana nós tivemos um triste acontecimento que envolveu a todos nós nerds, que foi a morte do Stan Lee. E ele foi um ícone que sempre amou os quadrinhos e lutou pela justiça. Todo mundo fala que queria ter super-heróis na vida real, mas a verdade é que nós tivemos um e foi o Stan Lee. E por isso, para homenagear esse mito, a gente vai falar um pouco mais sobre as histórias da DC que ele participou. Isso mesmo, ele já escreveu para a DC Comics, inclusive uma história do Batman, que já comentamos aqui no canal. Mas hoje vamos falar do Robin do Stan Lee, que ele criou para a série Just Imagine do Stan Lee para a DC Comics. Então, vamos conferir essa história que é uma das melhores dessa série do Stan Lee. A história começa com o Robin enfrentando o Batman de Stan Lee, que se chama Wayne Williams nesse universo. O Robin diz que nenhum palhaço vai detê-lo do que ele precisa fazer. Wayne pergunta por qual motivo o adolescente está atrás dele, mas o rapaz recusa dizer. Utilizando técnicas de acrobacia e uma corda, o Robin consegue derrubar o Batman, que fica impressionado com suas habilidades. Por sorte, esse Batman pode voar utilizando suas asas e consegue surpreender o Robin, puxando ele para cima e revelando que agora vai lutar a sério, porque quer saber tudo sobre ele. Só que nesse momento, um tiroteio na rua começa e isso exige a atenção do Batman, que deixa o Robin de lado. O menino, então, aproveita para escapar. Ao descer do prédio, o Robin lembra que não pode deixar o Batman escapar ou vai ter problemas. Isso deixa claro que ele está trabalhando para alguém. É então que ele, ao caminhar na rua, encontra um Robin, que é um pássaro tipicamente vermelho, e diz que isso se lembra da sua história de origem e como conseguiu o nome. Tudo começou quando ele estava num orfanato e é revelado que ele foi abandonado na calçada do prédio pelos seus pais. E aqui já vemos como essa história será bem diferente das tradicionais envolvendo o Robin. O pessoal do orfanato o acolheu e deu o nome de Robin, pois sempre tinha um pássaro, o Robin, que ficava ao lado do seu berço cantando. O menino era realmente um prodígio e com dois anos já falava e caminhava. Aqui o flashback é interrompido pelo Robin, que fala que não pode se lembrar mais dessa época. Então, vemos o referendo Dark, o principal vilão do universo criado pelo Stan Lee. É ele que está dando as missões para derrotar os heróis para o Robin. O vilão diz para ele esquecer o Batman por enquanto, pois tem uma nova missão para ele. A nova missão, na verdade, envolve roubar uma família rica. Nada demais. O referendo está manipulando o Robin, fazendo ele acreditar que está fazendo o bem. O Robin quer saber o motivo de tudo isso, mas o referendo Dark prefere não contar nada ainda. O que levanta a desconfiança do Robin. Enfim, ao voltar para casa, ele encontra mais um pássaro vermelho e temos mais um flashback. Ficamos sabendo aqui que o Robin cresceu sozinho e nunca foi adotado. E isso tinha muito a ver com a sua personalidade solitária. Isso fez com que ele ficasse com ódio do mundo e não quisesse saber de ninguém. No dia seguinte, o referendo Dark comanda o Robin para mais uma missão que envolve roubar um banco. O Robin prova que é muito ingênuo e obedece suas ordens. No banco, ele consegue desarmar o policial, mas, por acaso, o Batman Williams estava lá. Só que ele prefere não bancar o herói e observar com calma o que o Robin vai fazer. Contudo, algo dá errado. Uma mulher loira decide ver o que está acontecendo no assalto e se depara com o Robin. Só que acontece que ela conhecia o Robin do orfanato. Ela se chama Betty e foi uma paixãozinha do Robin enquanto estava no orfanato. Envergonhado com a situação, o Robin decide interromper o assalto e fugir. O Batman observa tudo e depois conversa com a Betty e é quando ele decide ir atrás do jovem para entender o que está acontecendo. O morcego segue o Robin que está voltando para a igreja do referendo Dark. Ele surpreende o Robin atacando por trás e injeta um soro da verdade nele, perguntando para saber o que está acontecendo. É então que temos o último flashback contando a sua história para o Batman. Aqui ele não está mais no orfanato e está adulto. Ele começa a treinar e se torna um professor nessa escola. E no final, depois de alguns dias, encontra um bilhete do referendo Dark dizendo que o padre ajuda a encontrar os pais dos órfãos. E o Robin decide ir atrás para saber mais. Na igreja, o referendo faz uma espécie de lavagem cerebral no Robin e é justamente por isso que ele obedece o vilão. E assim, o Robin meio que se torna um escravo do referendo Dark. De volta ao presente, o Batman então mostra a verdade para o Robin sobre o referendo Dark que está manipulando ele. Então, eles decidem trabalhar juntos e é a dupla dinâmica aparecendo pela primeira vez no universo do Stan Lee. O morcego diz que o referendo Dark está manipulando adoradores da religião para algo desconhecido. Eles entram na igreja e encontram o referendo fazendo um discurso sobre ter um exército de guerreiros. Os heróis são flagrados e começa uma luta generalizada. O Robin revela ser um excelente lutador e a dupla dinâmica do Stan Lee arrasa quarteirões. Enquanto isso, uma mulher que estava rezando na igreja percebe que todo mundo sumiu por causa da luta e chama a polícia. Quando o referendo Dark percebe os sons das sirenes, ele decide fugir com o seu exército, utilizando, claro, magia. Batman e Robin também conseguem fugir antes da polícia e o morcegão fica tão impressionado com o Robin que convida ele para ser o seu parceiro. Mas ele diz que não quer ser parceiro de uma pessoa que parece ter saído de uma história em quadrinhos. Ele pula do prédio dizendo que não precisa de ajuda de ninguém e o Batman ainda diz que os seus caminhos irão se cruzar, terminando a história. Bem, gente, essa foi a origem do Robin do Stan Lee. Gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E esse vídeo foi um oferecimento de todos os patrões da Batcaverna no Padrim. Apoie o canal e faça parte dessa Bat-família. E não deixem de se inscrever no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.